Música Boa noite, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan que eu tenho a graça de estar aqui mais uma segunda-feira com vocês e para nós começarmos a nossa reunião, vamos fazer a oração que consta neste livro Sutra Sagrada Verdade de Orações, volume 1, de autoria do professor Massaharu Taniguchi a oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 101 oração para obter a saúde conscientizando a imagem verdadeira do Filho de Deus lembrando que meu livro é a 37ª impressão e caso você queira acompanhar a oração, fique à vontade caso o contrário pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e vamos juntos elevar as nossas vibrações por meio da oração vamos lá? oração para obter a saúde conscientizando a imagem verdadeira do Filho de Deus o homem é filho de Deus, mas acreditar intelectualmente nessas palavras escritas nos livros sagrados não é suficiente para assimilar verdadeiramente a imagem verdadeira, o Filho de Deus é preciso que o homem se despeça definitivamente da moderna concepção materialista de que o homem é macaco evoluído ou descendente de macacos e parta em busca da verdade do contrário, não poderá alcançar verdadeiramente a convicção de ser filho de Deus ninguém pode servir a dois senhores, disse Cristo para despertar em nós a convicção de que somos filhos de Deus precisamos abandonar a ideia de que somos filhos da carne ou filhos de macacos se ficarmos eternamente no mesmo ponto e não partirmos não poderemos chegar ao destino somente deixando para trás o ponto de partida é que poderemos chegar ao destino almejado o homem precisa caminhar deixando para trás o ponto de vista científico que afirma ser o homem filho da carne e macaco evoluído Cristo nos ensina que o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito segundo as escrituras budistas Sakyamuni não nasceu do útero ele era um espírito elevado que vem de evoluir do mundo espiritual e se alojou no ventre de Maia segundo a Bíblia, Jesus Cristo é filho de Deus que a Virgem Maria concebeu do Espírito Santo não importa se isso seja mito ou não para um homem adquirir a convicção de que é filho de Deus precisa sair do mundo das ciências que buscam somente as provas materiais e começar a caminhar corajosamente pelo mundo da imaginação no livro sagrado A Verdade da Vida consta que o homem jamais nasceu do útero da mulher parece que o homem nasceu do útero mas isso é apenas a aparência foi o espírito do filho de Deus que vindo do mundo de Deus permaneceu por algum tempo no útero materno o espírito não nasce do útero durante a sua permanência no útero o espírito recebe do organismo materno os nutrientes materiais e elaborando a sua roupa carnal com esses nutrientes nasce neste mundo terreno o corpo carnal é apenas uma roupa ou um instrumento que o espírito do filho de Deus utiliza para o seu aprimoramento nessa vida terrena o corpo carnal é uma roupa tão bem feita que se ajusta perfeitamente ao corpo espiritual assim sendo, a forma do corpo carnal é exatamente igual a do corpo espiritual portanto, o normal é ser ele perfeito e saudável na roupa chamada corpo carnal confeccionada sob a orientação do espírito de Deus não existe originariamente a doença se, no entanto, o corpo carnal apresenta doenças ou deformidades é porque existe, entre o corpo espiritual e o filho de Deus e a roupa carnal que ele veste um empecilho constituído pelo acúmulo de pensamentos e sentimentos negativos tais como ira, ódio, ciúmes inveja, rancor, tristeza, melancolia, avareza, inquietação, etc o que impede que a roupa carnal tome a exata forma do corpo espiritual que é belo, saudável e perfeito afastemos as ilusões quando afastarmos todos os pensamentos e sentimentos negativos a roupa carnal se ajustará perfeitamente ao corpo espiritual originariamente perfeito do filho de Deus então poderemos apresentar um corpo saudável e belo agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado linda oração que mostra que o corpo espiritual o corpo verdadeiro ele é perfeito e o corpo carnal não manifesta essa perfeição quando entre eles há acúmulo de pensamentos negativos e sentimentos destrutivos por isso que quanto mais nós purificamos a nossa mente que é a que fica entre os corpos mais a perfeição do filho de Deus se manifesta no corpo carnal muito obrigado, muito obrigado muito obrigado, quero agradecer imensamente a presença de você aí de casa que está nos acompanhando, a todos que estão aqui presentes no templo da Seition Way aqui em Brasília, na 403 barra 404 sul meu muito obrigado, é uma grande alegria, uma grande oportunidade de estar aqui mais uma segunda-feira para juntos estudarmos um pouco mais a filosofia da Seition Way e aprofundar a fim de que possamos cada vez mais manifestar a vida de Deus que se aloja no nosso interior quero mandar um abraço especial, boas vibrações a todos aqueles que têm deixado mensagens tanto no canal do Youtube da Seition Way quanto no canal do Youtube da Meditação Shinsokan meu muito obrigado, é uma imensa alegria poder compartilhar e poder receber todo esse amor que é enviado por vocês então retribui em forma de orações, de envio de boas vibrações desejando que cada vez mais possamos manifestar a nossa imagem verdadeira meu muito, 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 muito obrigado hoje vamos ter mais um estudo maravilhoso nós vamos utilizar hoje um livro de uma coleção que eu acho muito especial muito maravilhosa, que é a coleção A Verdade e nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é o Circuito Amor e Benção é muito interessante, quando a gente escuta esse tema a gente fala Circuito Amor e Benção e a gente fica assim, não entendi não se preocupem, não é nada fora daquilo que a gente já vem abordando só que agora eu vou trazer de uma forma um pouquinho diferente para nós falarmos exatamente sobre a manifestação das graças isso é muito importante na nossa vida e o livro que eu vou utilizar é o volume 2 da coleção A Verdade para quem tem a versão antiga, esse livro aqui era de capa verde toda coleção A Verdade era de capa verde lembremos, nós temos duas coleções que poderíamos dizer que são as coleções principais dentro da State of the Year que é a coleção A Verdade da Vida que é composta de 40 volumes que é aquela de capa amarela que inclusive fica bem atrás aqui abaixo do quadro de Sol então são 40 volumes e nesses 40 volumes nós temos todo um tratado de filosofia, ciência, psicologia e espiritualidade em que o professor Massaro Teniguchi discorre sobre toda a doutrina da State of the Year abordando vários e vários aspectos tanto práticos, quanto espirituais, quanto contemplativos então é maravilhoso e uma outra coleção que é muito especial é a coleção A Verdade que ela é composta de 10 volumes mais o volume suplementar então essa coleção ela é muito, muito, muito maravilhosa e as capas novas ficaram lindas então as capas antigas eram todos verdes e agora as capas novas cada volume tem uma capa muito bonita e hoje eu vou usar o volume 2 que é Ensinamentos Básicos que de básico não tem nada é muito profundo é coisas muito assim grandiosas e o professor Massaro Teniguchi ele tem uma mão para escrever os livros da verdade que eu acho assim fantásticas e muito, muito, muito especiais então volume 2 vou estar falando de um trecho um pequeno trecho que explica que é muito legal que é exatamente antes de tudo perceba o quanto você é abençoado na página 183 o meu livro deixa eu pegar aqui o meu livro ele é a sétima edição então na página 183 nós vamos falar um pouquinho então é muito interessante porque nós podemos abordar de várias formas o mesmo assunto portanto não é a nossa vontade aqui nessa palestra de hoje nesse rápido encontro nós exaurirmos o assunto até porque ele é muito vasto mas o que nós vamos falar nós vamos trabalhar exatamente os conceitos básicos para que a gente possa entender um pouco essa relação entre amor e bênção ou entre bênção e amor então entendendo essa relação a gente começa a compreender a questão da prática a sétima edição ela tem um ponto que eu acho especial que diferencia das demais ah é a questão da doutrina ah é a questão do que fala é a questão dos conceitos muitas vezes esses conceitos não são diferentes quando nós abordamos alguns assuntos outras linhas religiosas também os abordam então é comum a gente falar de espírito a gente ouvir outras linhas religiosas falando de espírito outras linhas religiosas falando de diversos assuntos que são trabalhados lei mental hoje em dia então todo mundo fala até mesmo quem antes pregava que isso não era correto hoje em dia já tem se introduzido até em doutrinas bem conservadoras como doutrinas cristãs tem trazido a ideia também do pensamento das leis mentais então o pessoal hoje em dia fala muito que aquilo que a gente planta a gente colhe então tem se difundido muito então muitas coisas que nós falamos não são novidades ou já não são mais novidades na década de 30 por exemplo na década de 40 o único movimento que falava sobre prosperidade era a Seychelles hoje em dia todo mundo fala as novas teorias principalmente o neopentecostalismo ele trouxe muito essa ideia da teoria da provisão aliada à ideia de que se Deus gosta de você se Deus te abençoe então você vai ser rico então essa ideia da provisão ela já está hoje extremamente disseminada então é muito comum a gente ver todos os movimentos religiosos hoje em dia falando de provisão todo mundo falando se você rezar se você fizer se você fizer A ou B você vai enriquecer então as pessoas correm muito antigamente quase ninguém falava sobre cura hoje em dia as pessoas trabalham muito a ideia de cura se você for abençoado Deus vai lhe curar então os ensinamentos trabalhavam a Seychelles já falava isso já há algum tempo porque quem é mais antigo vai entender um pouco mais antigamente até dentro do movimento cristão a ideia de doença era uma ideia relacionada à resignação ou punição se estou doente é porque Deus assim quer então eu tenho que aceitar o sofrimento com resignação eu tenho que ficar quietinho e aceitar a minha dor hoje em dia não hoje em dia o pessoal está um pouco mais revoltado se eu estou doente se foi Deus que me deu o problema é dele eu vou no médico eu vou para qualquer lugar eu vou arrumar alguém para me curar eu vou arrumar um jeito e vou me virar aqui mas eu não vou ficar sem a minha cura minha benção então hoje em dia até pelos avanços da medicina antigamente você não tinha a medicina que você tem hoje então por exemplo se você parar para pensar que há não precisa ir muito longe não vamos lá 30 anos atrás você descobriu o sexo do bebê quando ele nascia era surpresa o chá revelação era no parto hoje em dia com 3 meses você já tem como saber você tem como tirar foto da criança dentro do útero isso não existia antigamente então esses avanços também vão trazendo comodidades e vão trazendo mentalidades que inclusive as pessoas vão trazendo incorporando isso também aos pensamentos filosóficos e religiosos então começa a se falar muito agora existem pontos ainda da Sétionê que não são muito explorados ou que o pessoal ainda não tem abordado então a Sétionê fala muito de alegria a Sétionê traz a ideia de alegria como um atributo divino que não é muito trabalhado eu já ouvi líderes falando que preferem uma igreja chorando do que uma igreja sorrindo porque Cristo não sorria então eu já vi gente defendendo linhas de que a tristeza agrada a Deus e se a gente for observar normalmente quando as pessoas vão fazer oração é sempre com uma cara assim sabe de sofrimento né Deus é uma coisa assim como se Deus gostasse Deus olha assim está sofrendo pouco deixa eu mandar uma desgraça para ver se ele sofre mais porque a oração ela tem que ser doída tem que ser oração sofre não pode ser então quando você entende que alegria é oração você começa a mudar algumas percepções da vida então a Sétionê trabalha muito isso então quando a gente está em alegria nós estamos em oração eu lembro uma vez que estávamos numa festa era meu aniversário estavam todos meus amigos reunidos e a gente rindo se divertindo estava aquele dia agradabilíssimo um dia leve em que estava todo mundo assim sabe se confraternizando de maneira suave então era aquele encontro que você não tinha vontade que acabasse e uma colega minha falou assim ah eu tenho que ir embora porque eu vou rezar e minha mãe respondeu mas você já está rezando então ela ficou parada como assim porque as pessoas às vezes acham que a alegria está separado do sagrado mas olha se você está em estado de graça se você está abençoado o que que naturalmente você vai fazer sorrir então ou seja a alegria o sorriso é qualidades são atributos são condizentes com Deus então na sentione a gente trabalha o riso o riso é uma prática espiritual isso é muito interessante e muito profundo muito interessante e muito profundo mas vamos lá continuando então trabalhamos também a alegria trabalhamos um ponto que eu acho que hoje é um dos mais complexos para se trabalhar que é a harmonia é a harmonia todo mundo fala de amor de Deus mas raramente você vê alguém falando de harmonia é sempre dividindo é sempre colocando bem contra o mal um contra o outro é sempre fazendo com que haja uma separação e essa separação ela é complicada então a sentione ela trabalha a harmonia e quando trabalha a harmonia aí vem um ponto complexo aí vem um ponto complexo porque as pessoas não querem ou não estão prontas para trabalhar a questão da harmonia mas isso é um assunto que dá para fazer um seminário dá para a gente trabalhar muito e muito tempo sobre essa questão da harmonia mas o ponto é que a Seichonoe um dos carros chefes da Seichonoe é exatamente a questão da harmonia tanto que a revelação divina que começa a Sutra Sagrada da chuva de Nectar da Verdade é exatamente a revelação divina da grande harmonia então é importante que nós entendamos isso exatamente porque trabalhar a harmonia é um ponto fundamental para você manifestar a Deus então basicamente se a gente for parar para pensar quando nós vamos trabalhar os atributos divinos a Seichonoe ela trabalha em seis linhas que são exatamente os atributos que nós mentalizamos durante a meditação de Shinsokan é sabedoria amor vida provisão alegria e harmonia então nós trabalhamos a sabedoria nós trabalhamos o amor nós trabalhamos a vida nós trabalhamos a provisão alegria e harmonia os seis atributos eles são trabalhados então a gente não fica preso somente um ponto nós trabalhamos os seis e aqui vem o ponto que eu falo que a Seichonoe ela é diferenciada não é porque é melhor ou pior não é isso por que ela se torna diferenciada porque nós pegamos esses seis atributos e colocamos como formas de praticar formas de praticar então para que a gente consiga compreender realmente o que é filosofia da Seichonoe nós precisamos entender que esses seis atributos sabedoria amor vida provisão alegria e harmonia eles precisam ser vivenciados vivenciados e é esse o ponto que torna o ensinamento lindo não basta falar precisa viver e a pergunta é viver isso é fácil não é fácil mas como o saudoso proletor emílio grande amigo e um dos que mais incentivavam essa reunião da meditação Shinsokan e é graças a ele que hoje nós existimos há mais de uma década graças proletor emílio Santiago Ribas Rodrigues sempre falava Seichonoe não é fácil mas é simples por que o que é que é simples é você manifestar aquilo que já tem dentro de você é a sabedoria o amor a vida a provisão alegria e harmonia então vivenciar isso aqui vai fazer com que a sua imagem verdadeira se manifeste aí o ponto é quais são os exercícios que nós temos pra manifestar isso e é esse que é o legal é esse que é o legal não basta eu só ficar falando de amor ah gente temos que amar o próximo é muito fácil falar pros outros amar o próximo quando eu não preciso amar ninguém é muito simples o que que nós vivemos hoje qual é o grande problema que nós vivemos hoje é a incoerência é a incoerência daquilo que nós falamos e pregamos com aquilo que nós vivemos esse é um ponto que tem que tem destruído as pessoas hoje em dia é a incoerência então nós temos a incoerência as pessoas ensinam e não fazem em qualquer meio seja no meio profissional seja no meio intelectual seja no meio religioso seja no meio empresarial as pessoas pregam a mas não vivem então hoje em dia nós temos pessoas que falam de paciência e não tem paciência a gente fala de pessoas a gente escuta pessoas que falam de riqueza e não tem riqueza a gente escuta pessoas que trazem fórmulas mágicas de como mudar o problema mas não resolve seus próprios então são coisas assim que a gente olha e fala assim caraca que tanto de falsos profetas existem no mundo por quê? por uma questão de incoerência e à medida que a gente vai buscando coerência exige prática e existe modificação como a vida moderna é uma vida de facilidades alguém quer dificuldade para transformar? não quer então hoje em dia as pessoas preferem ser incoerentes e mostrar uma falsa imagem do que elas serem realmente realizadas e coerentes internamente então a sentionela vem ensinar exatamente quais são os exercícios para que nós possamos ser mais coerentes com aquilo que nós acreditamos com aquilo que nós defendemos com aquilo que nós pregamos com aquilo que nós queremos viver então as pessoas falam assim quero ser feliz mas se ela não fizer o que é necessário para ser feliz ela não vai ser ela tem uma postura incoerente então todo mundo hoje em dia prega a paz ah eu vivo a paz mas se você não viver realmente a paz interior você nunca vai alcançar a paz exterior então as pessoas pregam a paz mas vivem um ódio dentro delas é uma incoerência e isso não traz um resultado as pessoas querem o amor ah eu quero ser amada eu quero ser amado mas são incapazes de manifestar realmente o amor isso gera incoerência a pessoa não manifesta o amor na sua totalidade e assim nós podemos ir as pessoas querem saúde ah eu quero saúde eu quero levar uma vida saudável mas tem pensamentos altamente destrutivos e isso vai causando uma implosão interna quando manifesta a doença a pessoa fica eu não sei porque eu fiquei doente eu sou uma pessoa tão boa eu sou uma pessoa tão legal eu faço caridade não é fazer caridade a vida não é uma barganha a vida não é uma troca a vida é um aprendizado então se você não tiver os pensamentos condizentes para construção se você não tiver os pensamentos necessários para que se manifeste aquilo que é realmente importante você não vai ter aquele resultado então não adianta ter pensamentos assim ah não eu vou fazer a caridade porque quando eu fizer a caridade eu vou estar bem aos olhos de Deus e nada vai me acontecer não é assim que funciona a regra do jogo não é essa então hoje em dia as pessoas estão mais tentando barganhar com Deus do que realmente ter pensamentos condizentes com Deus são duas coisas diferentes eu posso frequentar uma igreja eu posso falar o tempo inteiro de Deus eu posso ser uma pessoa que prego aos sete aos sete mares aos quatro cantos do universo eu posso ser uma pessoa que anda por aí só falo de Deus mas eu tenho posturas absolutamente contrárias ao divino e eu me implodo ou eu explodo a situação não é à toa que a gente vê hoje em dia a infelicidade de nós termos inúmeros líderes espirituais em folhas de jornais criminais em matérias jornalísticas envolvendo crimes dos mais variados e crimes horríveis não é raro não é raro infelizmente eu pegar líderes espirituais em processos criminais seríssimos no tribunal de justiça então o que acontece por quê porque prega-se A mas vive-se B e a vida baseada em B vai trazer o resultado condizente então se você não vive com sabedoria é óbvio que você vai colher todos todos os infortúnios ou tudo aquilo que é causado pela ignorância ignorância aqui não é uma situação de você estar ofendendo a pessoa ignorante ignorante aqui é de quem ignora nós somos ignorantes eu sou ignorante em muita coisa eu ignoro algumas coisas que estão acontecendo e isso acaba me levando a uma situação de não saber por exemplo se me levarem para um país que fala determinada língua eu vou ser absolutamente analfabeto eu ignoro as regras gramaticais e as regras necessárias para a comunicação então lá eu sou ignorante então a gente precisa compreender que quando a gente fala assim a pessoa é ignorante a gente está querendo dizer que a pessoa é é bruta ou que a pessoa ela é desprovida de inteligência não gente nós não dominamos todos os conhecimentos de todas as áreas então em vários assuntos a gente ignora aquilo que é necessário e dentro da espiritualidade nós estamos lotados de ignorantes que falam de Deus as pessoas falam de Deus mas elas ignoram as regras necessárias para viver Deus porque isso aqui não é abstrato isso aqui é concreto abstrato é a forma como a gente ensina concreto é a forma como a gente vive então a gente tem que viver com amor com vida com provisão com alegria e harmonia como é que eu faço isso? aí vem os exercícios aí vem os exercícios e o que são os exercícios? são as práticas espirituais dentro da setionene nós temos um um arcabouço de práticas e dentro de qualquer religião também nós temos as práticas respectivas o ponto é nós sabermos o quanto que essas práticas são realmente eficazes e eficientes para fazer você viver de acordo com Deus se dentro da sua religião não importa qual que ela seja se dentro da sua religião as práticas forem extremamente eficazes para você compreender isso aqui você vai viver o filho de Deus independentemente da terminologia e isso que eu acho encantador a setionene não fala somos os únicos que salvam não tem nada disso pelo contrário nós falamos todo mundo salva desde que haja coerência coerência eu já conheci cristãos fantásticos pessoas que às vezes davam um banho em prática espiritual em algumas áreas há muita gente boa que eu conheci eu já conheci cristãos que eu falava assim cara um dia eu quero ser tão bom quanto essa pessoa eu já conheci espíritas maravilhosos eu já conheci budistas assim de tirar o chapéu conheço pessoas dentro da setionene que inspiram a caminhada mas o contrário também eu já conheci eu já conheci cristão que está mais para lá do que para cá já conheci espírito que vai ter que reencarnar muito para começar a entender o que é que ele está falando eu já vi budista que Sakyamuni deve estar assim pensando de onde você surgiu filho tem nada a ver com o que eu falo e tem pessoas dentro da setionene que a gente não consegue entender abre o chão surge aquele ser que não faz nada não faz nada tudo que a gente ensina ele faz tudo o contrário e quando pergunta ele ainda fala sou da setionene faz isso não é muito melhor você falar que não é nada pelo menos você não ajuda a gente tem um trabalho gigantesco para tentar mostrar o que é bom o cara vai lá e queima o filme em minutos em minutos então eu conheço pessoas que entraram dentro da setionene aprenderam o caminho saíram daqui falam mal daqui e falam que foi em outro lugar que descobriu a sabedoria aí você fala não, tudo bem a gente quer todo mundo feliz mas você vê a pessoa ela não entende porque ela não percebe que todos os passos são importantes é mais ou menos como se você tivesse entrado na escola e depois que você se encontrou na escola que você gosta você desprezava desprezasse o ensinamento de todas as suas professoras ou professores anteriores não é assim? todos os lugares todos os lugares tem professores dos quais nós tiramos grandes aprendizados desprezar um ou desprezar o outro demonstra falta de sabedoria ou mente estreita querendo dizer que somente o que você faz é bom por isso que eu tenho muito receio quando as pessoas vêm com fórmulas que falam que somente o que ele faz é bom será? porque tem espaço para todo mundo em tudo em tudo eu fico vendo as pessoas lançam cursos de línguas elas lançam métodos de malhação e sempre falam todos os outros não dão certo será que todos os outros não dão certo? nós estamos aí há trocentos anos todo mundo crescendo todo mundo conquistando pode ser que tem um método que seja até melhor para você mas isso não quer dizer que os outros são ruins é por isso que é tão importante a gente ter uma visão muito mais holística uma visão muito mais aberta do mundo para entender que todos os ensinamentos eles são benéficos porque eles atendem a públicos específicos entender isso é respeitar é você aceitar que todo mundo faz parte é muito mais difícil você entrar dentro de determinados locais e levar a verdade homem filho de Deus do que de repente grupos que falam em uma linguagem muito mais simples olha você está com um demônio nós vamos tirar o demônio e o cara beleza já está resolvido o meu problema num caminhar inicial isso é muito importante à medida que nós vamos nos graduando em lições a gente vai tendo muito mais dificuldade da mesma forma você não quer comparar uma prova de primeiro grau com uma tese de mestrado você não compara é muito mais complexo porque quem chega no mestrado tem condições intelectuais condições pessoais de desenvolver o pensamento muito mais muito mais detalhado muito mais sofisticado do que aquele que ainda está em desenvolvimento e aprendendo as matérias básicas então nós temos que compreender que isso também existe dentro da religiosidade e nós precisamos viver isso daí então nós temos espíritos que conseguem compreender e outros que ainda precisam caminhar o ponto é que quando nós entendemos que Deus é prática nós começamos a ter uma outra visão sobre o que é realmente movimento religioso movimento religioso que não se pratica é movimento religioso vazio ou é movimento religioso formal o que quer dizer formal? você só faz uma forma você só faz uma forma faz isso aqui assina tal livro paga tal cantia faz isso participa todo domingo de tal coisa que você já está salvo isso aí é um ensinamento formal as pessoas elas não se alteram não há crescimento não absorve-se determinadas lições é óbvio que muitas vezes a gente cresce num lado mas o outro ainda fica deficitário e a gente precisa começar a tentar crescer em todos como na Seitioner nós trabalhamos os seis atributos então o crescimento ele se torna intenso intenso e quanto mais nós praticamos mais eles vão se desenvolvendo maior vai ficando a nossa capacidade de trabalhá-los mas é óbvio gente a gente sabe que cada um tem seu momento cada um tem a sua tem sua hora eu tenho conhecidos que começaram a praticar Seitioner e rapidamente estava assim num estágio fantástico eu já tive que ser uma caminhada mais devagar eu já fui mais aquele enquanto muita gente correu eu estou lá estou caminhando estou chegando vamos lá indo devagarinho precisamos dentro dessa visão compreender é diferente a pegada da prática é que faz com que o ensinamento seja eficiente ou não na sua vida como muitas pessoas estão presas só na formalidade elas estão achando que uma vida religiosa ou uma vida verdadeira vai ser vivida depois que morrer então a pessoa pensa depois que eu morrer aí eu vou para o céu ou vou para o inferno depois que eu morrer é que eu vou aprender e não é aqui é aqui que a gente aprende essa escola terra ela avança em muito desenvolvimento humano ela avança em muito desenvolvimento humano por isso que é disputado vir para cá vir para cá não é fácil é difícil demanda tempo demanda esforço demanda o trabalho de muitas e muitas pessoas para que nós possamos estar aqui na escola terra e estar na escola terra é uma oportunidade por isso que ela não pode ser desperdiçada e ela tem que ser bem trabalhada e dentro desse trabalho a prática ela é fundamental por isso que a Seitioner ela tem uma pegada transformadora por que que a gente fala se você fizer o que ensina a Seitioner sua vida vai mudar por que que sua vida vai mudar? porque você entrou na Seitioner não sua vida não vai mudar por que você entrou na Seitioner sua vida vai mudar por que você vai mudar o seu modo de viver o seu modo vivente o que que você vai mudar? você vai transformar a forma com que você vibra você vai transformar a forma com que você faz com que cada atributo divino seja direcionado na sua existência é isso que vai se transformar se você entrar na Seitioner e não fizer nada fique tranquilo nada vai mudar vai continuar tudo igualzinho então na questão eficiência é zero se você não praticar é zero ah eu escutei a palestra que o homem é filho de Deus ótimo agora como é que a gente faz para manifestar o homem é filho de Deus como é que faz é esse o ponto ah eu descobri que eu tenho saúde infinita fantástico como é que eu faço para manifestar agora saúde infinita ah eu descobri que o amor está me rodeando ora como é que nós vamos manifestar o amor como é que nós vamos manifestar a harmonia como é que nós vamos manifestar e cada um desses pontos nós trabalhamos por isso que o nosso carro-chefe dentro das práticas é qual gente vou dar uma pista é o nome da reunião gente qual é a nossa prática nosso carro-chefe gente meditação shinsokan está vendo vocês estão afiados vocês estão ótimos por que que é meditação shinsokan o que que nós fazemos na meditação shinsokan a gente visualiza a gente inspira os atributos divinos quais são eles sabedoria amor vida provisão alegria e harmonia nós sentimos que esses atributos divinos fazem parte de nós e que nós estamos com eles aqui e agora quanto mais a nossa convicção de que esses atributos divinos estão com a gente quanto mais os nossos atributos divinos a gente percebe que eles estão que nós conseguimos vivenciá-los que nós conseguimos senti-los que nós conseguimos manifestá-los mais a gente consegue fazer com que eles sejam ferramentas concretas para a nossa vida que sejam ferramentas concretas dá um exemplo quanto mais você toma a consciência de que a harmonia está dentro de você mais o seu coração se abre para tomar medidas de perdoar de abençoar de você conseguir passar por aquela situação que prende porque o que é o ódio o que é o ódio o que é a raiva o que é a mágoa são sentimentos que te travam é como se fosse uma armadilha que morde o teu pé e você fica preso você fica amarrado a uma pessoa e uma situação uma encarnação inteira quiçá várias e várias encarnações então quando você perdoa o que você está fazendo você está libertando a pessoa e a situação quando você tem provisão para viver a provisão é você sentir a riqueza e quando eu falo sentir a riqueza na hora vem na cabeça das pessoas o saldo do extrato o extrato da conta bancária o saldo de quanto que você tem de patrimônio é na hora quando eu falo manifestar a provisão a pessoa pensa mas eu recebo um salário tão pequeno como eu vou fazer como é que eu vou manifestar a provisão se eu recebo tão pouco quando você entende o que é provisão quando você consegue trazer essa ideia da provisão para você você consegue colocar em prática olha que interessante quando a gente fala em provisão vem só a ideia de dinheiro dinheiro não é a provisão na sua totalidade a provisão é a capacidade que você tem de tirar do universo tudo o que ele tem a oferecer como boas ideias bons amigos boa saúde harmonia tudo isso é provisão gente alguém que chega em casa e tem harmonia em casa é uma pessoa riquíssima riquíssima uma pessoa que chega à noite deita a cabeça no travesseiro e ela tem paz de espírito ela talvez seja a pessoa mais bilionária da fase da terra a pessoa que ela tem consciência de valor interior e consegue exteriorizar isso em forma do seu trabalho do seu empenho dos seus sonhos é uma pessoa que tem riqueza então nós temos na riqueza uma gama de variedades que elas não são percebidas porque as pessoas ficam presas a dinheiro então quando fala que a pessoa é rica a pessoa mas eu não sou rica eu ganho um salário tão pequeno eu ganho uma micharia eu não consigo mas nós não estamos falando de dinheiro até porque gente o que faz com que o dinheiro venha são boas ideias são boas ideias são as boas ideias que transformam ideias que uma hora a gente tem que mudam a nossa vida eu por exemplo eu não queria o rumo da minha vida minha vida tomou um outro rumo por ideias que foram surgindo e permitiram que eu construísse um destino completamente diferente eu falava pra minha mãe a última coisa que eu quero da minha vida é trabalhar de terno estudar o dia inteiro e ficar atrás do ar-condicionado e hoje em dia é o que eu faço todo dia eu só trabalho de terno até domingo eu estou de terno é terno o dia inteiro trabalho estudando o dia inteiro o tempo inteiro lendo era coisa que eu não queria mas como a provisão começou a ser trabalhada no seu espectro amplo as boas ideias começaram a vir pra mim e naturalmente a provisão começou a se manifestar e essas boas ideias resultaram em sucesso profissional então as pessoas olham e falam assim ah você é rico porque rico que eu digo assim você tem condições exatamente porque você chegou onde você queria não a riqueza não é chegar onde eu queria a riqueza foi ter tido as boas ideias que me carregaram até aonde eu cheguei eu sempre faço uma brincadeira com a minha esposa que eu pergunto assim pra ela o que teria sido de nós se no dia que a gente se reencontrou a gente não tivesse ficado o que teria sido de nós se ela tivesse virado pra mim e falado assim não, não quero não quero não tem nada a ver como nós estaríamos hoje a gente fica imaginando a nossa vida fazendo essa brincadeira o que foi que naquela hora naquele momento todo o universo conspirou pra que a gente ficasse foi exatamente a provisão da boa ideia porque nós dois conseguimos juntos fazer uma caminhada que nós já estamos aí 17 anos casados juntos e muito bem porque foi a ideia foram exatamente as boas ideias que nos carregaram então hoje eu sou uma pessoa que tem muita provisão porque eu tenho inúmeras coisas que estão fora do meu banco estão exatamente no celeiro espiritual estão exatamente naquilo que é invisível de eu chegar em casa e tem quem me receba com amor ter aquelas pessoas que eu posso amar ter força pra trabalhar em prol do próximo pra que eu possa me dedicar pra que eu possa fazer algo construtivo em prol da coletividade isso tudo é riqueza gente tudo é riqueza as pessoas ficam achando que riqueza é você acumular dinheiro não riqueza é você fazer com que a sua existência ela traga benefícios por meio do seu talento da sua força de vontade da sua capacidade ao maior número de pessoas isso que é rico rico é aquela pessoa que se sumir ela faz falta se aquela pessoa sumir e der briga talvez aquela ali não tenha sido uma pessoa talvez que tenha tido muita riqueza então a gente precisa compreender isso e na sentioneira nós trabalhamos a provisão por meio da meditação nós temos boas ideias e muitas vezes as pessoas não querem as pessoas querem dinheiro aí fica procurando e tentando imitar os outros para ver se também consegue o caminho do sucesso e não é assim o caminho do sucesso ele não é trilhado pela imitação ele é trilhado muitas vezes por boas ideias boas ideias transformam o mundo então tudo isso aqui pode ser vivido por isso que nós temos a prática meditação Shinsokan pega isso aqui tudo pega isso aqui tudo tem que ser praticada? tem é fácil de praticar? não por quê? porque ela muda ela mexe primeira coisa a gente fica numa posição que não é cômoda já irrita a gente nisso porque nós ocidentais somos treinados a só ficarmos aonde é cômodo nós não somos treinados a ficar no que é incômodo diferente do oriental o japonês por exemplo desde pequeno ele aprende a sentar da maneira mais incômoda possível que é sobre os pés se você falar com o japonês ele fala assim não tem nada de incômodo por quê? ele já aprendeu desde pequeno nós não vai sentar nos pés pra ver se você consegue levantar depois ficou uma semana sem mexer as pernas é um trem extremamente então tudo no ocidente é pra comodidade eu sou de um tempo que você tinha que pegar o filme assim porque você só tinha uma chance de assistir porque ou o filme não repetia ou o videocassete que você usava era com fio aí você tinha que apertar você tinha que levantar e mudar o canal pergunta a gente mudava o canal? mudava porque a gente falava não tem escolha levantar hoje em dia se sumiu o controle ah não quero nem ver TV você fala não quero nem ver TV tudo é fácil tudo é fácil antigamente você queria ouvir uma música legal você tinha que comprar um LP que tinha uma música boa e 14 ruins porque era você que queria aquela música é ou não é gente? era uma boa e o restante tudo ruim aqueles discos que eram todas boas viraram marcos viraram marcos tem discos que são fantásticos são todas boas mas eles são raros a grande maioria era uma boa e o restante tudo ruim hoje em dia não hoje em dia você baixa 4 mil músicas e você ainda reclama as músicas são repetidas são velhas e não sei o que então assim a gente está num nível de conforto que quando vem e mexe no nosso conforto nos irrita nos irrita relacionamento hoje em dia é na base do conforto hoje em dia ensinamento é na base do conforto tudo tem que ser na base do conforto é todo mundo se esforçando para te dar tanto conforto que o essencial mesmo não faz a diferença na academia as pessoas querem malhar com conforto ah eu não quero sentir dor na hora de ter filho eu não quero sentir dor ok mais do que justo até porque nós homens não temos nem ideia apesar de que dizem que a dor de cabeça do homem que botaram a dor do parto na mulher para a mulher entender o que é uma dor de cabeça no homem falaram que tem essa relação que a dor do parto é para a mulher compreender o que é uma dor de cabeça de gripe no homem porque o homem ele prostra a mulher está lá com enxaqueca dor de cabeça gripada quase pneumonia mas está lá dando conta de todo o serviço e o homem quando pega uma simples gripe já é UTI já começa a fazer testamento e se despedir adeus família talvez eu não passe de hoje então o que acontece mas nos processos naturais vem um profundo aprendizado eu lembro da minha esposa quando ela foi ter o meu filho que eu tenho uma filha mais velha e um filho mais novo e quando ela começou quando começou a chegar no momento que ela começou a ter as contrações ela falou assim para mim amor meu corpo está abrindo meu quadril está abrindo eu imaginei como isso? eu não consegui imaginar aí quando eu cheguei no hospital na hora que o médico foi verificar e meu filho já estava coroando e eu oi filho aí eu tive noção do que que é aquilo isso gera um vínculo da mãe com a criança inexplicável por isso que a mãe tem um sentimento porque ela passa por um processo todo de construção desde a concepção até o nascimento isso é um processo do qual o homem não vivencia por isso que a relação paterna ela precisa ser construída depois do nascimento não que o pai não ame mas o pai não sente o que a mãe sente porque isso é uma construção e as pessoas estão querendo facilidade nessa construção mas o que tem facilidade o que não tem trabalho você não consegue realmente construir você não cria laços e esses laços eles são fundamentais dedicação empenho de você sentar de você dar atenção isso tudo precisa ser trabalhado e hoje em dia todo mundo quer terceirizar todo mundo quer ser de uma maneira mais fácil e o caminho mais fácil não é o melhor caminho ele é o mais cômodo mas ele não quer dizer que seja o melhor caminho então quando nós compreendemos isso a gente percebe uma vida realmente digna ou uma vida realmente coerente uma vida de prática por isso que na sentione todas as vezes eu bato nessa tecla a gente fala isso incansavelmente tem que praticar tem que praticar porque se não praticar o que que acontece no momento em que você não observa isso acontecendo você começa a desanimar você começa a desanimar eu conheço pessoas que trocaram isso aqui por ideologias políticas acredita que não, isso aqui é besteira o que está certo é tal líder religioso eu conheço pessoas que trocaram isso aqui por uma vida baseada em métodos fáceis não a neurociência é super simples basta eu pegar isso pegar pegar bem eu faço tal fórmula que eu já vou estar bom e acredita que relações vibracionais se constroem com teoria é a mesma coisa de você abrir um livro como andar de bicicleta depois você abre um livro como nadar depois você abre um livro como correr agora já sou um triatleta é assim? tirando alguns que falam na internet que aprendem a nadar em uma semana mas o ponto é o seguinte a gente não constrói as coisas assim se você quer ser um triatleta você vai ter que aprender a andar de bicicleta você vai ter que aprender a nadar você vai ter que aprender a correr aí você vai começar a fazer isso daí e à medida que você vai desenvolvendo você observa que existem técnicas que podem te ajudar a melhorar mas o básico é o mesmo para todo mundo então quando nós compreendemos isso e começamos a trabalhar começa a se manifestar outras outras coisas na nossa vida que vão transformando por isso que é tão importante tem pessoas que entram na sentença e saem porque a prática deixa de ser uma vivência e quando você não pratica você abandona é óbvio se você não pratica se você não faz aquela coisa você esquece você abandona língua gente vamos supor você aprendeu a língua inglesa você para de treinar o que acontece com você enferruja com o passar dos anos quando alguém for falar coisas básicas você vai perder então o estudo ele é contínuo a vivência é contínua ainda mais quando você está colocando na sua vida prática porque os hábitos eles são fortes eles são construídos e eles ficam pulsando dentro de nós mudar hábitos tirar tirar as coisas ruim dentro de nós dá muito trabalho e às vezes incomoda por isso que é difícil por isso que as pessoas ficam extremamente ai eu não gosto ai a gente tem que praticar ai eu tenho que ler uma sutra sagrada todo dia já viu o tamanho do livro cara você tem que ler porque aquilo vai te purificar ai mas não tem uma coisa mais fácil tem vai ler a sutra ah mas eu não quero então lê a sutra não mas o que eu posso fazer para não ler a sutra lê a sutra que você está dispensado lê a sutra e a pessoa não consegue entender ai tem aquelas pessoas que vem pegar orientação pessoal e a gente fala ó você está precisando perdoar fulano não tem uma outra e não mais fácil porque perdoar fulano é muito difícil mas não é fazer que é mais fácil você precisa trabalhar onde está doendo se o seu problema se o seu problema é relacionado a alguma coisa e se a causa daquela coisa você não conseguir resolver o que você precisa persistir persistir até que você tenha força para superar aquilo e não esconder nós adultos nós fomos criados ou nós fomos doutrinados a esconder o que nós temos por isso que todo mundo parece normal porque a gente aprendeu a esconder porque a gente pega os nossos medos os nossos traumas os nossos complexos jogamos debaixo de um tapete cobrimos botamos o personagem que a gente quer por isso que o mundo virtual hoje em dia está tão tentador porque você cria quem você quiser todo mundo na internet é sábio todo mundo na internet sabe de tudo todo mundo é bonito porque você pode tirar a foto do ângulo que você quiser então você pode tirar tanto que quando você vê a pessoa virtual quando você encontra ela pessoalmente você pergunta e a pessoa que eu marquei cadê ela? porque é filtro para todo lado você não sabe nem se aquela pessoa é humana agora está entrando inteligência artificial agora a gente não vai saber nem se a gente está falando com a máquina ou com alguém então o que acontece o mundo virtual ele fica tentador porque a gente mostra aquilo que a gente quer que os outros vejam mas a gente não mostra a totalidade e como a gente coloca tudo para debaixo do tapete a gente fica tentando esconder isso esconder isso e quando nós entramos em situações que não tem como esconder elas explodem elas se manifestam e muitas vezes elas vêm em forma de doenças psicossomáticas elas vêm em forma de tragédias elas vêm em forma de coisas que acontecem na nossa existência a fim de que nós possamos realmente transformar então por isso que é tão importante a gente entender a prática e por que eu falei tanto de prática? porque quando a gente vai entender o circuito da vida olha que interessante vamos fazer aqui um desenho bem simples gente por favor isso aqui não é uma aula de elétrica até porque eu não manjo de elétrica mas assim vamos imaginar que a gente tem um circuito o que um circuito faz? ele faz com que a energia elétrica o movimento dos átomos dos elétrons ele seja direcionado e a corrente elétrica passe pelo circuito o que que é necessário para que o circuito funcione? que ele esteja fechado se o circuito estiver aberto ele não funciona esse é o princípio do interruptor o que que é o interruptor? você tem uma fonte de energia que seja a luz da rua que seja a energia elétrica que chega da rua ou um gerador e que quando você aperta o interruptor fecha o circuito fecha o circuito a lâmpada acende você desligou o interruptor o que que ele faz? ele abriu o circuito abrir o circuito que eu estou falando nesse sentido abrir o circuito é você interromper a corrente elétrica interromper a corrente elétrica a luz apaga então olha que interessante por que que esse conceito ele é muito muito legal nesse instante nesse instante presta bem atenção nesse instante aonde vocês acham que está Deus? aqui? dentro de todos nós e aqui? se eu mexer aqui eu estou mexendo em Deus? olha que coisa interessante Deus não está em todos os lugares? se a gente partir da base do pensamento judaico cristão que nós aprendemos desde criança Deus não está em todos os lugares? então se eu estiver fazendo isso aqui eu não estou mexendo em Deus? aí a pergunta é onde Deus está? está o amor? ok? partindo da premissa que Deus é pura bondade que Deus é o bem absoluto que Deus é a maravilha aonde Deus está está o amor? sim? então eu também posso afirmar que as bênçãos estão aqui? e por que eu não consigo pegar a bênção? o que está faltando para a bênção manifestar na minha vida? ela está aqui a bênção está aqui a bênção está aqui o que está faltando? fechar o circuito olha que legal e é um tipo de coisa que você fala assim cara, isso é óbvio mas é difícil da gente às vezes perceber isso daí é difícil está na nossa cara a gente acorda de manhã e a gente não percebe que o ar que a gente respira é Deus a água que a gente toma de manhã é Deus a pessoa que conversa com a gente é Deus tem certeza, projetor você não tem ideia com quem que eu converso você não tem ideia com quem que eu acordo e tem que olhar olha o que o professor Massaharo Taringuti fala página 183 do livro A Verdade, volume 2 antes de tudo perceba o quanto você é abençoado há pessoas que embora estejam recebendo bênçãos infinitas não conseguem conscientizar isso outras há que embora estejam recebendo amor infinito também não conscientizam que o estão recebendo para tais pessoas é como se não estivessem recebendo as bênçãos ou amor isto porque somente o que a mente percebe é que passa a existir para a pessoa precisamos antes de tudo perceber quão grande é a bênção que nos é dada assim que percebemos isso precisamos agradecer a Deus imediatamente agradecer é retribuir a bênção olha que interessante agradecer é retribuir a bênção tem pessoas que recebem bênçãos maravilhosas mas não agradecem ela tem aquela gratidão superficial obrigado ah legal valeu tem pessoas por exemplo que casaram e se separaram e foi uma tragédia casaram a segunda vez tiveram duas chances e quando você pergunta meu marido é imprestável minha esposa é horrorosa teve uma segunda bênção e perdeu tem pessoas que tem um trabalho meu trabalho é horrível bênção ah pregatou mas tem coisas que são ruins sim tem coisas que são ruins mas nem tudo que aparentemente é ruim quer dizer que não seja bênção as maiores bênçãos que eu recebi foram exatamente os momentos mais difíceis foram os momentos que me construíram foram os momentos que me reconstruíram foram os momentos que me moldaram porque dentro da dificuldade a gente descobre quem nós somos na facilidade a gente não tem ideia de quem nós realmente somos porque na facilidade você manifesta aquilo que é fácil é na dificuldade que você descobre quem você realmente é assim que percebemos nós precisamos agradecer a Deus imediatamente agradecer é retribuir a bênção e completar o circuito de amor e bênção olha que interessante gente isso aqui é tão tão maravilhoso vamos imaginar o amor deixa eu pegar uma outra cor aqui para facilitar aqui para separar aqui vamos pegar o vermelho o amor ele está presente na corrente da nossa existência estamos rodeados do amor e da bênção estamos aqui rodeados do amor e da bênção por que ele não se manifesta? porque nós não fechamos o circuito quando nós fechamos o circuito a bênção se projeta e a Sei Tio Noé ela ensina o caminho para fechar o circuito qual é o caminho para fechar o circuito? você tem várias chaves que cada chave que você vai ligando você vai aumentando o tamanho da bênção conscientizar de que você não é matéria tomar a consciência de que Deus é onipresente está aqui agora abençoando você tomar a consciência de que tudo que nos acontece é resultado de dívidas que nós precisamos transcender que nós precisamos abandonar e que nós precisamos nos tornar um ser humano superior e um dos caminhos que nós temos que é extremamente simples e não precisa de pré-requisito nenhum para usar é a gratidão a gratidão é a que mais liga o circuito amor pensam por isso que na Sei Tio Noé a gente aprende a agradecer tudo por quê? porque quando a gente faz o exercício da gratidão o circuito fecha e a bênção aparece a bênção aparece só que nós somos tão acostumados a reclamar nós somos tão acostumados a olhar o que falta nós somos tão acostumados a somente ficar olhando as migalhas que a gente esquece de olhar as bênçãos superiores e por isso a gente não tem sentimento de gratidão nós temos fartura à mesa então a gente não agradece a comida que a gente tem a gente tem fartura de ar então a gente não agradece o ar que a gente respira a gente tem fartura de eficiência nós não agradecemos a perfeição que é o nosso corpo humano a máquina humana nós temos nós recebemos muito amor dos nossos pais ou dos nossos familiares nós não agradecemos o fato que nós temos a possibilidade de amar a gente está tão acostumado a querer amor que a gente perde a bênção de poder doar amor e a gente não agradece quando a gente tem chance então estamos rodeados de possibilidades e de bênçãos mas as pessoas estão achando que bênção é o que? Comprar um carro novo comprar um apartamento novo viajar aí eu vou viajar eu estou com a bênção nem sempre viagem é bênção gente às vezes viagem é muito complicado o que é a bênção? não é viajar é você levar aqueles que vão ser felizes com você na viagem ou você ir para um lugar onde você vai poder usufruir paz mental paz mental eu conversava com uma colega minha e ela falando que viajou para os Estados Unidos foi daqui até lá brigando com o namorado passou 20 dias brigando e voltou brigando ela foi para os estates gente uau como é que foi? uma porcaria por quê? porque brigou o tempo inteiro brigou o tempo inteiro e as pessoas tem a ideia de que quando eu viajo é só foto de Instagram é só alegria é tudo de bom não é é tudo de bom quando você tem isso com você porque quem tem paz e felicidade carrega a paz e a felicidade para qualquer lugar quem tem ódio raiva desarmonia carrega tudo para o lugar tem pessoas que falam assim ah não eu vou mudar de país porque no outro país vai ser muito melhor meu amigo o que você tiver dentro de você você vai carregar para outro país você só vai você só vai fazer o câmbio se você tem ódio em real você vai botar o ódio em dólar só isso eu tenho desarmonia em real você vai botar desarmonia em euro só isso porque na prática você vai continuar sendo exatamente a mesma pessoa ah mas lá fora eu vou ter novas oportunidades sim novas oportunidades mas isso não quer dizer que são novas oportunidades em tudo porque aquilo que você carrega vai continuar te carregando vai continuar te levando então se você tem raiva e ódio aqui você vai ter raiva e ódio lá se você tem desarmonia você vai ter desarmonia lá se você tem problemas aqui você vai ter problemas lá porque nós temos que resolver internamente nós temos que acender ao circuito interno das bênçãos na nossa vida e como é que a gente acende isso? com prática e dentro das práticas da Seite Noé qual que é um carro-chefe? gratidão por isso que na Seite Noé a gente aprende a falar muito obrigado o tempo inteiro por que a gente fala muito obrigado? às vezes a gente não sabe nem por que a gente está agradecendo é porque nós estamos rodeados de bênção e às vezes a gente não consegue enxergar mas à medida que a gente vai ter um sentimento de gratidão as bênçãos vão surgindo eu já contei essa história e eu não canso de contar porque ela foi muito especial na minha existência foi uma vez meus filhos nunca deram muito problema pra mim nunca deram eu contei essa história recentemente gente mas peço desculpas por ter que contá-la de novo mas ela me traz um retrato muito muito fiel a esse sentimento meus filhos nunca deram muito trabalho pra dormir mas tiveram uma noite ou outra que como toda criança tiveram lá os seus momentos e minha filha tava com um um incômodo na barriguinha e ela não dormia e eu ficava carregando com ela e ela só ficava quietinha se eu andasse com ela eu já tinha andado no apartamento já tinha perdido as contas de quantas vezes eu tinha ido e quantas vezes eu tinha voltado e ela não dormia e isso foi a noite inteira eu cheguei a encostar na pilastra e cochilar só que quando eu parava ela aí eu voltava e eu lá andando com ela andando com ela andando com ela dia normal era tipo de uma quarta pra uma quinta-feira sei lá era um dia de semana e eu balançando a minha filha assim e eu meu Deus meu Deus eu tô exausto já cansado assim desesperado quando eu chego na varanda e vejo o sol nascendo o desespero tomou conta de mim que eu falei eu tenho que trabalhar amanhã é dia normal eu não preguei os olhos eu tô exausto eu tô arrebentado e eu comecei a me dar aquele desespero eu comecei a chorar de desespero porque eu falei o que eu vou fazer amanhã porque privação de sono mas altas responsabilidades é a bomba pra explodir dentro de você eu comecei a chorar e na hora que eu comecei a chorar eu olhando a minha filha que ela tinha acabado de dormir quando eu olhei pra ela eu me lembrei do meu pai e eu pensei quantas vezes o meu pai não deve ter feito isso comigo meu pai me carregando no colo pra me fazer dormir e meu pai quantas vezes ele não passou por isso naquele momento o sentimento o sentimento de desespero foi substituído pelo sentimento de gratidão que eu falei gente eu tô tendo a chance de fazer pela minha filha o que os meus pais fizeram por mim e as lágrimas deixaram de ser de desespero e gratidão e eu comecei a agradecer filha obrigado 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 porque você me deu um vislumbre do que meu pai e minha mãe viveram você me deu um vislumbre do que é o amor do pai e da mãe e aquele dia que eu tinha tudo pra ser um péssimo dia foi um dia maravilhoso eu estava quebrado mas foi um dia de muita bênção porque eu vivia eu vivia aquela bênção isso foi a divino da gratidão foi divino da gratidão essa gratidão da gente poder sabe viver dessa gratidão da gente poder aprender de tudo por isso que é tão forte quando a gente entra na sede ou não a gente entra com a gratidão com tudo vamos agradecer todo mundo agradecendo 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 com o passar do tempo é vou agradecer de vez em quando aí passa mais tempo não eu agradeço mas não agradece nada e aí você vai esfriando desligou o circuito a bênção apaga é por tal motivo que tem pessoas que tem muitos anos dentro da seite ou não e começam a esfriar porque que ela começa a esfriar ela para de praticar parou de praticar abre o circuito abre o circuito apaga a bênção a pessoa poxa antigamente acontecia tantas coisas na minha vida hoje em dia não está acontecendo tanto é porque está faltando um sentimento de gratidão e a gente tem muito o que agradecer muito o que agradecer mas é muito o que agradecer mesmo eu que tenho a oportunidade de trabalhar com a tragédia humana porque eu trabalho com a tragédia humana o meu serviço é a tragédia humana todos os dias eu vejo coisas assim de arrepiar o cabelo e eu falo meu Deus do céu quanto que as pessoas estão sofrendo nós não temos ideia do que é o sofrimento e muitas vezes eu vejo pessoas com tudo reclamando por causa de coisas tão insignificantes como as vezes a pessoa que não fala com o pai e com a mãe por pequenas bobagens que aconteceram na vida e não tem ideia do que realmente é um problema sério com o pai e mãe então esses pontos é que nós precisamos compreender quer mudar a sua vida acione o circuito amor e bênção na sua existência o amor já está pronto ele está aqui gente Deus está aqui o amor está aqui ele está aqui você quer fazer com que esse amor se manifeste em forma de bênção concreta basta você fazer com que o circuito ligue e qual é o caminho do circuito ligar? vários e um deles muito especial é a gratidão já sabem qual vai ser nosso dever de casa dessa semana já sabem só para finalizar que meu tempo já acabou o Gustavo já está quase cortando o fio aqui do celular dois relatos rapidinhos sobre gratidão que eu acho muito importante no auge do momento de crise porque o Brasil está em crise econômica desde que eu sou pequeno desde que eu sou pequeno eu escuto a notícia o Brasil está em crise nunca saiu nunca saiu até hoje então quando o pessoal fala gente o Brasil está em crise eu mas está tem muitos anos tem muitos anos que o Brasil está em crise então numa dessas crises aí mensais que o Brasil estava um colega frequentando aqui a reunião de Shin Sokan eu passei ao final da reunião os deveres e tinham da gratidão e eu fiz o desafio de repetir mil vezes as palavras muito obrigado por dia ele olhou e falou assim mil é pouco eu vou fazer muito mais e ele passou a semana repetindo muito mais e ele falou o quanto que a semana dele foi ficando leve o quanto que a vida dele começou a ficar mais gostosa porque tudo ele sentia gratidão ele começou a sentir gratidão o que ele comia ele começou a sentir gratidão o que ele fazia ele começou a sentir gratidão pelas coisas mais simples e a vida dele foi se enriquecendo no final da semana ele tinha arrumado emprego na área que todo mundo falou que não teria emprego então ele conseguiu simplesmente a empresa demitiu um monte mas precisava de alguém bom naquela área e chamou o meu amigo e ele falou assim gente em uma semana eu arrumei emprego por que? ah porque ele foi o escolhido não ele ligou o circuito amor e bênção ligou o circuito amor e bênção gente manifesta manifesta seja em cura seja em provisão seja em encontrar uma gêmea ele manifesta porque você se transforma você se transforma o outro foi uma senhora que entrou aqui nesse templo e o filho dela veio conversar comigo ela estava extremamente o filho estava extremamente abalado porque ele falou assim minha mãe ela está muito mal o corpo dela começou a reter líquido e ela estava numa situação que os médicos falaram se você não perder esse líquido do seu corpo que você está retendo nós vamos ter que fazer uma cirurgia e o risco de você falecer na cirurgia é muito grande e o filho veio desesperado falando para ele eu estou pela mão de Deus salva minha mãe salva minha mãe eu falei assim não eu não salvo quem salva é a verdade eu só sou o carteiro eu só entrego a encomenda é você que pega a verdade e usa esse presente do jeito que você quiser eu só sou o carteiro gente eu não sou digamos assim a fonte da bênção eu só a entrego e ele falou assim não mas salva minha mãe salva minha mãe eu falei deixa eu conversar com ela quando eu fui conversar ela entrou numa cadeira de roda ela estava ela estava absolutamente inchada deformada de tanto líquido que ela estava no corpo e ela falou assim para ela se eu entrar numa mesa de cirurgia eu vou morrer o que que eu faço primeira coisa que eu perguntei para ela você anda magoada ela muito eu estou muito magoada com tudo eu falei mágoa é lágrima retida lágrima retida faz com que o seu corpo inche você está muito você está precisando chorar só que o chorar seu não é pelos olhos você precisa abandonar esse sofrimento essa tristeza que você está vivendo eu vou te passar um exercício repita todos os dias 10 mil vezes as palavras muito obrigado dão 4 horas e 10 minutos que eu já fiz 10 mil vezes as palavras muito obrigado repita ela falou assim mas funciona eu falei vai funcionar você vai ver porque o sentimento de gratidão liga o circuito amor e bênção semana seguinte quando eu cheguei para dar a palestra ela veio andando magra falando predetor saiu toda a água foram 10 quilos de água que ela colocou para fora deve ter feito assim essas histórias são duas de tantas que nós temos sobre a força da gratidão na nossa existência e por que a gente estuda tanto a gente poderia resumir ah gente só agradece que você vai resolver tua vida por que a gente estuda tanto por que a gente medita tanto para que essa gratidão se torne cada vez mais um hábito e não só um fogo de palha porque quando vira hábito vira o seu modo de viver quando vira o seu modo de viver transforma a sua vida quando transforma a sua vida seu circuito amor e bênção fica sempre ligado aí você se torna luz que ilumina o mundo então é maravilhoso gente não vamos deixar ou não vamos passar a chance de nós manifestarmos aqui e agora a bênção na nossa vida vamos lá então para a nossa prática da meditação Shinsokan para a gente aumentar cada vez mais a nossa consciência muito obrigado muito obrigado uma reverência muito obrigado podemos sentar e assumir a posição de oração lembrando que maiores explicações tanto quanto a postura mental e a postura física da meditação você encontra no livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus aqui tem explicações fáceis e diretas de como nós podemos cada vez mais praticar a meditação Shinsokan e obter resultados fantásticos porque a meditação Shinsokan é uma prática de gratidão a meditação Shinsokan nós vamos pensar o tempo inteiro Deus está comigo eu estou em Deus Deus está comigo eu estou em Deus Deus está em mim eu estou em Deus então esse sentimento de que eu estou em Deus me faz sentir gratidão então a prática da meditação Shinsokan é uma prática de gratidão é uma prática de agradecimento porque você percebe que você é vida de Deus então é uma prática fantástica que só faz bem e só nos faz crescer como seres humanos e como possuidores de natureza divina vamos lá então olhos fechados mãos justapostas em frente ao rosto semblante sereno tranquilo canto evocativo de Deus ó Deus Pai que das vida a todos os seres viventes abençoai-me com o vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da Seite Onoê para indicar o caminho dos céus e da terra protege-me Deus muito obrigado neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus é o oceano de infinita vida de Deus é o oceano de infinita vida de Deus é o oceano de infinita vida de Deus é o oceano É o Oceano de infinita Provisão de Deus. neste sublime mundo da grande harmonia eu como filho de Deus recebo de Deus a sua infinita força vivificante a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior flui 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 pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado Deus muito obrigado a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior flui 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 pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado Deus muito obrigado, muito obrigado a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior flui 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 pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado sou preenchido, sou vivificado muito obrigado já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive já não sou eu quem vive é a vida de Deus que aqui está e vive é a vida de Deus que aqui está e vive Deus, muito obrigado muito obrigado muito obrigado vamos visualizar com os olhos espirituais os olhos mentais esse mundo perfeito de Deus onde estamos aqui agora com todas as bênçãos e aí 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 Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Já não sou eu quem vive É a vida de Deus que aqui está e vive Deus, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil Neste momento o fluido mundo da imagem verdadeira é infinita sabedoria e infinito amor de Deus Através dessa infinita força o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira Deus, muito obrigado Neste momento o fluido mundo da imagem verdadeira é infinita sabedoria e infinito amor de Deus Através dessa infinita força o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira Deus, muito obrigado Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil Oração pela paz mundial O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor A luz espiritual de amor cresce e cresce em tensidade Cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia e de todo o povo da Rússia E de todos os povos do mundo Somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor A luz espiritual de amor cresce e cresce em tensidade Cobrindo o mundo completamente Preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos Somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus Muito obrigado, muito obrigado Visualizemos a paz mundial Canto da grande harmonia A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz Muito obrigado, muito obrigado Fim da meditação Shinsokan Podemos desfazer a postura Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé por favor Para reverência Uma reverência Muito obrigado Não tem dever de casa Por que toda reina não tem dever de casa? Porque Sei Chonoê tem que ser praticada, ela tem que ser vivida, não basta só ser falada Primeiro, nossa meditação Shinsokan, todos os dias sem falta Se não conseguir, não tem problema, continue pelo menos todas as segundas-feiras sem falta Para a gente poder ir caminhando Segundo, não tem para onde a não ser nós repetirmos as palavras Muito obrigado Nós vamos repetir inúmeras, inúmeras vezes Então você pode escolher a quantidade Eu recomendo para essa semana que vocês repitam pelo menos 500 vezes Gente, é moleza Quem mora em Brasília, uma pegada da IPTG No horário de rush Você faz essas 500, ó Brincando Mas você também pode fazer mil, duas mil Fique à vontade Qual é o ponto? É trabalhar a concretização e a construção do sentimento de gratidão Fez gratidão? Conseguiu vivenciar a gratidão? E externou a gratidão? Com certeza o circuito do amor e bênção irá fechar E você vai ver coisas boas acontecendo Milagre? Não, gente É normal Se Deus é bênção, está em todo lugar Quando você manifesta a bênção Ela se concretiza de forma perceptível aos sentidos Ok, gente? Quero agradecer profundamente a presença de cada um de vocês Meu muito obrigado Muito obrigado a você de casa E olha a coisa boa Só falta 498 para mim, gente Muito obrigado Uma feliz noite Boa semana Até a próxima segunda Muito obrigado Todos nós queremos deixar nossa marca no mundo Fazer a diferença Mas como encontrar esse caminho? Na 69ª convenção nacional da Associação dos Jovens da Setunaí do Brasil Você terá a oportunidade de despertar seu potencial interior e descobrir a sua capacidade infinita A convenção nacional é para você A convenção, ela traz esse encontro, essa celebração, é a junção de várias regionais do Brasil inteiro Então eu acho que é um momento espiritualmente muito forte, né? E presencial e presencialmente mais ainda, é que a gente pode se unir, conversar, trocar, aprender Além de ser uma grande festa, é uma oportunidade para a gente mostrar para o mundo, mostrar para o jovem o que é a Setunaí de verdade A convenção nacional, ela me lembra quem eu era quando eu era criança Eu tenho muito carinho pela Júlia, criança E eu cresci em convenções nacionais É você rever os amigos, você sente falta É você se conectar com a energia dos jovens É um evento transformador, que transforma vidas E acredito que todo jovem deve se dar essa oportunidade Será um grande dia de transformação interior Em um ambiente alegre e inspirador Onde você encontrará ferramentas para Conectar-se com sua essência Definir seus objetivos com clareza Descobrir seus talentos e habilidades Construir uma vida com mais significado e realização Preletores confirmados Preletor Fumio Nishiyama Preletor José Adalton de Oliveira Preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto Preletor Amarie Murakami Preletor Romeu Passafirio Chegou a hora de brilhar Junte-se a nós na 69ª Convenção Nacional da JSI E desvenda o seu propósito As vagas são limitadas Garanta já a sua e dê o primeiro passo Para uma vida ainda mais feliz 69ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens Da Seite Unido Brasil 28 de julho, a partir das 9 horas Distrito Anhembi, São Paulo Onde o seu propósito acontece Apoio Onde o seu propósito acontece Onde o seu propósito acontece Obrigado.